Música Esta quinta-feira, tomou lugar no Dolby Teatro, em Hollywood, mais uma entrega de prêmios que distinguiu George Clooney com o American Film Institute Life Achievement Award. O ator fez-se acompanhar na cerimônia pela mulher, Amal, que veio a ser um dos destaques da noite ao falar pela primeira vez em público da história de amor do casal. Amal subiu ao palco para dedicar algumas palavras ao marido e acabou por deixar a plateia emocionada com o discurso dominado pela paixão e admiração pelo companheiro. Apesar da modéstia do George em atribuir muito do seu sucesso à sorte, eu acho que foi o seu talento incrível e a sua personalidade que outros eram até aqui, começou por dizer. Quando o conheci, tinha 35 anos, quando estava acostumada à ideia de ser sempre solteira. E aí nós conhecemos-nos e começamos a escondermos no seu apartamento em Londres e senti que, não importava o que acontecesse, eu não ia querer estar com mais ninguém, contou. Já com todos os olhares da plateia brilhar, a advogada continuou, não conseguia dormir quando estávamos separados e diziam-me que ficava a sorrir quando lhe as mensagens ou cartas que ele deixava na minha mala. Cinco anos depois, nada mudou. Ele é a pessoa que tem a minha total admiração e cujos sorrisos me fazem derreter. George Cronay sorria, mas as palavras mais simbólicas estavam guardadas para o fim. Meu amor, o que encontrei em ti foi o grande amor com que sempre sonhei. Ver-te aos nossos filhos, ela e Alexander, é a maior alegria da minha vida, rematou a advogada. Música 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 Música